Logo em seguida, chegava à Rede Bandeirantes, aqui no bairro do Morumbi, a candidata da coligação Uma Nova Atitude para São Paulo, Marta Suplicy. Eu acredito que no primeiro debate, é mais um conhecimento das propostas, e hoje é um debate que tem mais chance de aprofundamento já, porque todos os candidatos, alguns não, mas a maioria já colocou o seu programa de governo, aliás, acho que dois só colocaram o seu programa de governo, e a partir disso, de todas as entrevistas, de programas, de televisão, todas as pessoas já têm mais informação, estão se aproximando do momento também, as pessoas estão verificando o seu voto, eu acho que vai ser muito bom. Debate depois do horário político, depois do horário eleitoral, a senhora acha que o clima esquenta agora? Eu acho que o interesse não é esquentar o clima, o interesse é poder saber o que cada um pensa, saber o que é a proposta de cada um, poder comparar a postura de cada um, porque eu acho que quem está em casa e vai ficar assistindo um debate, no dia de hoje, nessa hora, ele quer informação.